Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu tô aqui iniciando um vlog bem aleatório do nada, né filho? Acabamos de acordar, dá pra ver pela cima e é cara, né? Acabamos de acordar e Davi tá acabando com o controle, mas se eu não desse ele não ia deixar eu gravar a entrada do vídeo, né? Espera, dá bom dia pra sustitia. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazendo durante o dia, a casa tá uma zona. Ai meu Deus gente, vocês não sabem. Tá uma zona a casa, espero de coração que Davi deixa eu fazer as coisas, né filho? Mas acho que vai deixar assim. Aí eu vou mostrando pra vocês o que eu vou fazendo, eu tenho que dar uma geral zona na casa, dobrar muita roupa, organizar sala, cozinha, quarto, tudo. Tá tudo uma zona gente, é uma bagunça. E é isso, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo, nos sigam também lá no Instagram. Estamos rumo a 25 mil inscritos aqui no YouTube, se Deus quiser já já a gente bate essa meta. Então você que não é inscrito, por favor se inscreva. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. E compartilha aí com quem vocês acham que também vão gostar da gente, né filhão? Bom dia minhas titias. Fala bom dia pra suas titias. Ele tá fastioso gente, tá sem comer muito, por causa dos dentinhos eu acho. Mas esses dias, esse mês na verdade, ele tá comendo bem pouquinho. Fala não pra suas titias, fala. Não. Quando a gente vai dar comida pra ele que ele não quer, ele fala não e fecha a boca. Quando ele não quer uma coisa, ele fala não. Tá muito sabido de mãe, né filho? Né, meu príncipe? Lindão. Fala não pra suas titias. Não. Fala. Fala não. 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 Você é muito lindinho. Davizinho dormiu. Aí eu vou aproveitar, né, que ele dormiu e vou cuidar aqui na cozinha. Que tá uma zona, meu povo, olha isso. Aqui a mesa eu tenho louça pra lavar, panela pra lavar, uma loucinha pra guardar, louça pra guardar, fogão pra limpar. Essas panelas, vou ver o que, as que tem comida, o que não tem pra lavar também. E louças na pia, né, pia. Tudo bagunçado, o chão, o chão também limpar, porque choveu, aí nós, aí a gente fica passando pra lá e pra cá, né. Aí suja todo esse chão aqui. E é isso, bora cuidar que tem coisa pra fazer, né. Vou primeiro lavar toda essa louça e vou mostrando tudo pra vocês, tá bom? Olha quem já acordou, minha gente. Eu já lavei boa parte da louça, olha quem chegou. Fala oi pro povo, mãe. Oi. Já estendi roupa, gente, aí eu lavei um pouco da louça, tá vendo, ó. Bastantinha aqui. Mãe vai fazer umas panquecas pra nós agora. Aí Davi vem acordou-se, né, e eu escutei a porta abrindo. Não é, meu Deus, não? É. E a minha irmã chegou também, porque ela não tem casa. O Gui também não tem casa, só vai vir na casa dos outros, gente. Aí é isso. Agora eu vou ficar um pouquinho aqui com o Davi, espera amanhã fazer lá as panquecas. Eu vou gravando pra vocês. Porque aí depois eu arrumo o quarto e a cozinha. E a sala, né, mas o principal é a cozinha, porque... Amanhã ela tá fazendo um arroz de almoço. Aí ela trouxe as coisas da casa dela aqui, né, gente, pra fazer a panqueca. Mãe boa é essa, né? Aí eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Porque a louça só tem as panelas agora pra lavar. Cadê o beijo da avó? Gostoso. Ai, que lindo. Cadê o beijo da avó, amor? Cadê o beijo da vovó? Nossa, que sonho mais lindo. Davi acordou sério. É muito gostoso. Fala, bom dia, pastitinha. Fala, eu acordei oito horas. Aí dormi, acordei agora. Quando ela acorda cedo, tipo assim, depois das oito horas, ela acordou oito e pouca. Aí ele brinca, brinca, brinca. Aí eu dei mamar pra ele e ele dormiu. E acordou agora, que é dez e trinta e três. Ele dormiu umas nove e pouca, nem lembro. Então, mamãe. E o calor tá grande, viu, minha gente? Deus o livre. Falou pro povo. Então. Então, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? As panquecas que eu me fazendo aqui e tudinho, tá? Tive que fazer uma pausa nas limpezas, né, filho? Tô no pique agora, gente. Tô com preguiça, mas é agora? Tô com vontade de fazer tudo. Vou mostrar aqui pra vocês o que é que a manhã tá fazendo, tá bom? Machis, gente, que ela faz cozido com creme de leite. Nossa, que eu adoro. É uma delícia. Aí aqui nessa panela tem arroz. E aqui tem o molho. Eu acho que é pra panqueca. Aí aqui ela já bateu, ó. A massa da panqueca, tá vendo? E Davi tá aqui, porque ele tá super chato. Eu tive que pegar ele. Vocês já comeram machis, gente? Eu adoro. É muito gostoso. Manhã faz o creme de leite e pronto. Aí fica melhor ainda, né? Manhã tá aqui nos preparativos da panqueca. Ela já fez um pouco, colocou no forno. Porque a forminha é pequena. Ela vai ter que fazer duas vezes. E ela tá fazendo mais aqui. E aqui é o machis, ó. Delícia. Já tô cheia de fome, gente. E as outras, gente, estão aqui quase prontinhas. Tá prontinho, gente. Olha que delícia. Tô morrendo de fome já. E o machis com creme de leite. Então é isso, gente. Eu adoro, viu? É uma delícia. O arrozinho. Aí um refrezinho, né? Que não pode faltar também. E agora eu vou comer, né? Deixei o bucho que é bom. O Gui tá aqui, ó. Já brincando, né? Doido pra comer. Cadê o sorriso de titia? Agora vem. Dá a visitar aqui. Né, filho? Ó o meu pratinho aqui, gente, ó. Panquequinha. Meu machis com creme de leite. Delícia. E a minha irmã come muito, ó. Tá vendo? Quem chamou ela pra comer em casa tá na falência. E agora eu vou atacar isso aqui, né, gente? Porque a fome tá grande. Voltamos. Gente, já comi, enchi o bucho. Até demais, né? Comi até demais ainda. É, mãe já limpou a cozinha, ó. Se eu tivesse conseguido mostrar pra vocês, tá vendo? Limpou tudo. Lavou tudo que tem que lavar. Aqui, ó. Limpou o chão da cozinha também. Adorei, né, gente? Não vou meter. E agora eu vou dar um banho da vizinha, né, filho? Né, amor? Vou dar um banho do meu gordinho. Do meu gordinho gostoso. E o quarto lá, ele tá do mesmo jeito. As tranças lá, por arrumar. Aí eu vou dar o... Vou ver se eu dou o banho dele agora. Pra eu dar mamar. Pra ver se ele dorme, né? Porque já... Tá na horinha dele tirar o cochilinho dele. Ele tava brincando ali. Vou pegar a toalha dele aqui. Vou colocar a banheira lá no chão do banheiro. E dar um banho nele rapidinho. Por isso que eu nem vou mostrar pra vocês. Rapidinho. Que já tá com cara de chuva de novo. Dois minutos. Rapidinho. Aí depois eu volto aqui pra mostrar mais pra vocês, tá bom? Olha quem tomou um banho bem gostoso. Não foi, meu amor? Um banho bem delicioso. Não foi, minha vida? Você vai mimir, vai. Pra mamãe cuidar nas coisas. Hã? Conta pra mamãe. Vai mimir, vai. Você tem que mimir. Você tem que mimir. Pra mamãe cuidar nas coisas. Lindo. Você é lindão da mamãe. É, a mamãe ama muito você. Né? Cuidar já, gente. Que ele deve tá com fome, né amor? Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo, compartilhe com quem você acha que também vai gostar da gente, né? E é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau.